Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Peço você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar novos vídeos e deixa um like nesse vídeo que ajuda muito no crescimento do canal. Me segue lá no Instagram, arroba adaltolopes.customizações. Hoje eu vim ensinar para vocês o passo a passo dessa linda trama. Gente, olha que coisa mais bela, chique de doer, né? Olha só, eu fiz ela em duas versões aqui, vou já explicar para vocês. Mas fica muito fofo, gente. Eu apliquei ela na Havaiana Fletch, Slim. Mas você pode aplicar na Slim, na Top, na Colo, em qualquer modelo de chinelo, ela se adapta bem, tá bom? Então, fiz ela aqui, ó, na versão que aqui eu usei a 10 e aqui eu usei, ó, a 8. Você pode usar a 8 também no lugar da 10. Vamos lá aos materiais. Olha só, eu usei pérola de número 10 lisa, tá? Ó, essas aqui. Pérola craquelada, usei número 10 também. Essa é a mesclada, ó, é um rosê com branquinha, fica perfeita. Você pode usar também a pérola da cor que você preferir. Usei pérola de número 4 e pérola de número 3. E o návio que eu utilizei foi o 035. E essa aqui, ó, usei, ó, a número 10 craquelada. Aqui no meio, uma 10 lisa. E nas laterais, eu usei a pérola número 8. Nessa aqui, eu não usei a pérola 4, somente a pérola de número 3, tá bom? Fica lindo também, se você, caso quiser, fazer assim. Então, todos esses materiais, você encontra com o meu fornecedor. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo pra vocês. Tem cupom de desconto, gente, aproveita, tá bom? Todas as promoções da loja que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. E vamos lá para o passo a passo. Começar, gente, eu tirei uns 3 metros de náio, tá bom? E vamos começar colocando aqui, ó, 6 pérolas craqueladas de número 10. Então, eu vou unir elas aqui, ó, fazendo a primeira florzinha. Vou dar um nó, aqui. Vou dar outro nó. E vou apertar. Agora, eu vou pegar esse nó, essa pontinha que sobrou, eu volto aqui dentro de uma pérola dessa. E vou puxar o nozinho pra dentro dela e vou acochar bastante. Passo o fio pra mais uma pérola, ó. Agora, vamos dar um nó assim, ó. Passa aqui dentro, ó, o fio. Passa na laçadinha. Puxa o nó pra dentro da pérola. Faça duas vezes, ó. Faz isso aqui, puxa. Depois, você vem, corta, deixando uma pontinha e queima, que é pra não correr o risco de saltar, ó. Aí, acocha. Agora, eu vou pegar a minha agulha. Eu vou passar a minha agulha pra próxima pérola. Aí, você puxa. Agora, a gente vai pôr a pérola do meio. Você pega uma pérola 10, coloca aqui, ó, na agulha. Vamos trazer ela pra gente pôr aqui no meio. Agora, eu venho, ó, faço isso aqui na pérola aqui da frente, ó. Volto por este lado, nessa pérola. Agora, puxa. Ó, aí ela vai encaixar aqui certinho. Agora, volta com a agulha dentro da mesma pérola do meio. Segura aqui com o dedo, ó. É pra poder não sair. Puxa todinha o fio, ó, pra ficar assim, ó. Certo? Agora, vem e traz o fio pra esse outro lado aqui, ó. E passa a agulha dentro dela. Dentro da pérola. Puxa a coxa bastante. Que é pra ela ficar bem firme aí. Agora, eu vou pegar a minha agulha e vou levar dentro, ó, de uma pérola dessa, ó. Isso aí dentro de uma. E agora, vamos fazer a parte das laterais a partir daqui, ó. Então, primeiro, eu vou colocar uma pérola de número 4. Uma pérola 10 lisa, mais uma número 4. Uma craquelada, mais uma número 4. Mais uma 10 lisa. E mais uma pérola 4. Ó, essa sequênciazinha aqui, ó. Olha aí, ó. Agora, eu vou trazer elas aqui. Pronto. Vem, ó. Volto com a minha agulha dentro da craquelada. Aí, eu vou puxar, ó. Ficando dessa forma. Pronto. Agora, eu pego a minha agulha, minha gente. E vou passar aqui, ó. Dentro dessa pérola 4. Dá pra sair lá na próxima, ó. Aqui, ó. Ó. Até sair na craquelada. A gente tem que sair na pérola craquelada. Aqui da frente. Aqui, ó. Tá vendo? É pra gente continuar fazendo, ó. Pronto. Ficou assim. Você vai pôr a mesma quantidade de pérola. Pronto, gente, ó. Coloquei a mesma quantidade de pérolas, ó. Mesmo jeitinho. Agora, eu volto por dentro dessa craquelada. Aí, você vem e puxa. Acocha, ó. Anda assim. Vai levar aqui por dentro dessas pérolas laterais. Até sair na outra craquelada. Eu fiz, gente. Três carreirinhas, tá bom? Porque é uma havaiana. Eu fiz pra colocar na flat. Se você quiser acrescentar mais carreirinhas aqui, ó. Se você quiser fazer carreirinhas até o último final da trama. Tipo, eu fiz só até aqui, ó. Só até esse detalhe, tá vendo? O restante, eu fiz a cabecinha de Mickey normal pra andar mais rápido. O detalhe ficar só aqui na frente. Mas, se você quiser fazer até o final, pode fazer. Tá ok? Ó. Ficou assim. Agora, eu vou acrescentar mais uma carreirinha. Olha aí, gente. Viu? Fiz três, ó. Uma, duas, três. Agora, a gente vai voltar fazendo o acabamento aqui das laterais. Então, eu venho, ó. Passo nessa número quatro. Você puxa bastante, gente. A coxa mesmo. É pra ficar bem bonitinho. Aperta assim. Agora, vamos usar a pérola três. Você vai pegar seis pérolas de número três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Certo? Aí, você vem, ó. Passa aqui dentro dessas duas número quatro da frente, ó. E puxa. Meu fio fica só embaixo no tripé. Puxa e aperta, ó. Tá vendo, ó. Fica bem juntinho. Bem bonitinho. Coloca mais seis pérolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó. E vai fazer a mesma coisa, ó. Passa nas próximas duas, ó. Puxa, bonitinho, ó. Olha aí. E aperta. Ficando assim. Faça isso na outra também. Olha aí, ó. Tá vendo? Fiz em todas, ó. Meu fio saiu aqui desse outro lado. Agora, eu venho, ó. Passo nessa número quatro. E vou fazer também, ó. Fazer o acabamento aqui colocando seis pérolas. Tá bom? Você vai repetir esse mesmo processo aqui do outro lado. Da mesma forma. Colocando seis pérolas de número três. Ó. Passa aqui, ó. E sai nas duas, ó. Prontinho. E acosta bastante. Pode puxar aqui pra elas ficarem unidas, tá? Olha aí, gente. Como ficou lindo. É outra opção. Caso você não queira fazer igual eu fiz aqui, ó. Fazendo os babadinhos. Você não precisa. Você pode deixar ela dessa forma, tá bom? Que fica lindo. Pra fazer o babadinho, ó. O meu fio saiu aqui, ó. Eu vou entrar dentro da número quatro. E em mais duas aqui, ó. Dessas de número três. Aqui eu puxo. E vamos fazer as rendinhas. Eu falo babadinho. É babadinho. É rendinha. É assim. Aperta bastante. E pra iniciar, você coloca três pérolas de número três. Agora você vem, ó. Passa dentro da... Voltando da mesma pérola, ó. Por dentro dela. E já vai sair na próxima. Aqui, ó. Você puxa. Tá vendo? Fica assim. A coxa bastante. Agora, segue colocando duas pérolas. Uma, duas. Você vem, ó. Desce aqui, ó. Nessa última. Passa lá na mesma número três. E já vai sair na próxima depois do fio. Puxa. Olha. Ficando assim, ó. E vai apertando. Que é pra ficar bem durinho. Coloca mais duas pérolas. Aqui. Ok, ó. Agora você vem e desce aqui, ó. E vai sair na mesma lá embaixo. Depois do fio, ó. Só. Faz novamente, ó. Colocando duas. E agora, ó. Tá vendo? Aqui a gente começou, ó. Da segunda pérola. Então, tem que terminar na penúltima aqui, ó. Tá bom? Então, essa já é a penúltima. Onde o meu fio tá. Eu já desci. Já vou sair na número quatro. Agora, bem aqui. Tem outra opção. Caso vocês queiram já levar direto. Você vem fazendo, ó. Essas carreirinhas. Depois vem essa e essa. Pode fazer. Mas eu vou direto. Porque quando a gente sair aqui, ó. Já sai com os babadinhos todos feitos. Então, pra isso. Eu vou entrar nessa número dez aqui. Nessa craquelada. Tá bom? E vou passar, ó. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Na número quatro. E vou entrar em duas número três, ó. Tá vendo? E agora, ó. Eu pego. Pra iniciar. Eu coloco três pérolazinhas. Aqui. Volto, ó. Por dentro da mesma. E já vou sair na próxima pérola. Puxa. Ó. Aí você acocha. E agora, coloca. Duas. E começa a fazer dessa forma. Desce nessa última. Passa lá embaixo. Já vai sair na próxima pérola. Olha só. Puxa aqui. E acocha. Novamente. Coloca mais duas. Aqui, ó. E desce nessa. E já vai sair na próxima pérola. E você vai fazer isso. Até finalizar tudo. Olha aí, ó. Já tá pronto. Tá vendo, ó. Agora. Você vem, ó. O meu fio tá nessa craquelada. Eu vou passar na número quatro. Dentro dessa dez aqui da lateral. Aí puxo. Vou passando de um em um. E puxando. É pra não. A linha não embolar. Agora eu passo nessa número quatro. E aqui, ó. Já posso sair nessa outra, ó. Tá vendo, ó. Olha aí. Saí nessa outra número quatro. Agora, ó. Eu vou entrar em duas aqui. Número três. Da lateral. Pronto, ó. Vou puxar. E agora. Eu sigo colocando três pérolas. Pra começar, ó. Uma, duas, três. Volto por dentro da mesma. Passo na próxima já, ó. Aí você vem. Puxa bonitinho. E aperta. Agora segue colocando de duas em duas. Não tem segredo mais, gente. Aqui agora é só ir fazendo esse mesmo bordado. Passo a passo. Até preencher toda a florzinha. Toda a traminha. Tá bom? Olha aí, ó. E vai apertando, tá, gente? Que é pra ficar... O segredo desses bordadinhos é fazer bem apertadinho. Que ele fica muito lindo, ó. Colocando de duas em duas. E você vai fazer nisso até você preencher toda a traminha. Olha aí, ó. Depois terminou aqui. Você passa pra esse e já vai passar pra esse outro e fazer o restante. Olha aí, gente. Finalizei, ó. Tá vendo? Agora é o seguinte. Pro papel ou fio sair pra cá, ó. Esse foi o último que eu fiz. Vou entrar nessa dez aqui do meio. Passar nessas das laterais aqui, ó. Pra mim sair na frente. Puxa, ó. Passa nessa número quatro. E sai nessa dez aqui, ó. Craquelada. Agora, é... Vamos trazer o fio. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Tá vendo que a pérola, ó. Tá nessa direção. Então, ó. Eu sempre deixo pra ela ficar no meio, ó. Igual aqui, ó. Ficar pra frente. O buraquinho dessa pérola. Então, pra ela ficar o vezinho certinho, assim. Eu vou ter que trazer o meu fio pra essa pérola daqui, ó. Desse outro lado, ó. Então, eu passo por dentro dessas aqui, ó. Ó. Até eu sair nessa pérola aqui, ó. Que é a partir daqui. Que eu vou começar a fazer a mesma trama que a gente fez do outro lado, ó. Então, você vai fazer o mesmo passo a passo aqui. Colocando a mesma quantidade de pérola. Não muda nada, ó. Quatro. Dez. Liza. Quatro. Olha aí, ó. Coloquei a mesma quantidade. Tá vendo? Agora eu venho, ó. E volto dentro da mesma craquelada. Pronto, ó. Ficou dessa forma. Agora eu sigo fazendo. E depois, vim com o acabamento. Olha aí, ó. Passo lá do meio. Pronto. Olha aí, ó. Ficou. Tá vendo? Já fez a base. Agora eu vou estar fazendo esse mesmo acabamento aqui, ó. Certo? Olha aí, gente. Ó. Já terminei essa parte. Tá vendo? Ó. O meu fio onde tá. Agora vamos fazer, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Esse babadinho. Que é pra dar o charme na frente da trama. Então, ó. O meu fio, como saiu aqui, ó. Eu vou ter que levar por dentro dessa pérola. Passar nessa outra aqui, ó. Da lateral. E vou... Cuidado pra não enganchar o fio, tá, gente? E vou entrar nessa aqui. Tá vendo, ó. Do lado. Agora, pra fazer o babadinho. Chegou aqui. Eu vou colocar oito pérolas de número três, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Certo? Eu venho, ó. Trazer aqui. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Desço nessa pérola. Agora, pra mim, voltar fazendo o babadinho. Eu vou ter que rodear aqui, novamente, ó. Por dentro de todas essas outras pérolas. Ó. Entro nessa, novamente. Nessa aqui da lateral. Tá dando um nó aqui. Carma. Pronto. Puxou. Acocha bastante, tá, gente? Pode apertar mesmo. Agora, eu vou entrar nessa aqui. E pra começar, eu vou passar aqui dentro de duas dessas pérolazinhas de número três, ó. Entro dentro de duas, ó. Pra mim, começar a fazer o bordadinho. Aperto mais, ó. Ficou assim. Agora, eu coloco três pérolas de número três. Aqui. Volto na mesma pérola onde tá o fio. Já vou sair na próxima. Puxa. E dá uma apertada, ó. Ficando assim. E agora, segue colocando de duas em duas, ó. Coloca duas, desce nessa outra, passa lá embaixo, ó. E já sai na próxima pérola depois do fio, ó. E segue colocando dessa mesma forma. E a trama já vai fazer até a penúltima pérola aqui, ó. Pronto, ó. Viu? Ficou assim. Sai nessa craquelada. Agora, a gente vai arrematar. Eu vou passar nessa pérola. Pra gente fazer o arremate. Eu vou fazer nessas pérolas aqui da lateral. Então, eu vou entrar nessa número quatro. Aqui. Vou entrar nessa dez. Fasta assim, ó. Tá bem apertadinho. Tá vendo, gente? Entro na dez. Puxo. Agora, ó. Eu venho com a minha agulha. Passo aqui por dentro. Pego o fio, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Pego somente o fio que passa dentro da pérola. Dez, ó. Aí, passo por baixo. Passo na laçadinha agora a agulha, ó. Pra formar um nozinho. Ó. Aí. Puxo pra dentro da pérola. Vou fazer mais uma vez na mesma pérola, ó. Tá vendo, ó. E agora eu faço numa próxima pérola. Pode fazer nessa mesma. Ou na outra aqui da frente. Pode levar assim, ó. E pode fazer nessa aqui, ó. Qualquer uma. Onde você achar melhor aí de fazer. E faz os mesmos nozinhos. Dá mais uns dois nozinhos aqui, ó. Tá vendo, ó. Puxa. Ó. Opa. Enganchou. Passa na laçadinha aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Já não solta mais, gente. Leva o fio lá pelo lado avesso da trama. Aí você puxa assim, ó. Vem com a tesoura. Puxa o fio pra ficar, é. Mostrando. Ó. Corta um pedacinho. E vai esquentando com o isqueiro até ele queimar, ó. Ok? E pronto, gente. A trama, ó. Já vai estar prontinha, ó. Tá ok? Como eu disse. Se você quiser crescer mais pra cá. Pode crescer pra cá também. Ou fazer como eu fiz, ó. Tá ok? Eu vou deixar aqui um link onde eu ensino a costurar uma trama. É parecida com essa, gente. Tem essa florzinha aqui. É a mesma forma, ó. Você vai, ó. Como vê, ó. Eu costurei essa pérola primeiro, ó. Tá vendo? Costurei ela pra ela não ficar levantando. Depois eu vim e costurei nessa aqui. E nessa outra aqui, ó. Onde eu tô seguro, tá vendo? E vim costurando em todas essas pérolas do meio aqui, ó. Craquelada. Costura nas craqueladas. Depois vem e costura nessas também. Tá ok? Então, gente. Espero que gostou do vídeo ou aula. Compartilha. Deixa aí o seu comentário. Que isso ajuda no crescimento do canal. Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo.